Eu adoro entrar na água da outra, sair da outra e ficar com bicicleta Mas não era essa, era o maior trabalho aqui na bicicleta É, mas vai falar É, mas vai falar É Você consegue entrar Consegue? Não consegue? Não consegue? Não consegue? Não consegue? Eu adoro Eu já lavo a bicicleta Eu adoro, é muito gostoso Eu fiz aqui um bolo, ó Você morre pra deixar isso aí pra quem? Tá guardando? Tá guardando? Não, eu tive um esforço de ir entrar na água e sair É que ela que vai na praia e fica com bicicleta e sai Meus anos quando eu saio do mar, fica todo mundo olhando Daí eu falei Eu vi lá naquela ponta lá Eu falo assim, eu vi lá naquela ponta lá por baixo Olha a cola que fica parado na aula Viu lá na ponta? O cara olha, viu lá na ponta? E aí eu vi na ponta lá, ô velho Só é assim, pô. Que camarada que tá fazendo aqui. É, ele tirou na hora que ele pega a gente que fez. Aí eu tô falando, eu tô rindo. Tá todo mundo aí, André? Quem tava na ponta? Foi de ver. Foi de ver? Quem tava na ponta? Era o outro. Tome. 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 Caiu. ASP. Tanto das ilegal. São os robôs. Tome. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.